Olá, tudo bem? Para você que não me conhece, eu sou Hugo Oliveira, sócio-proprietário da empresa HS Musical. Somos uma fábrica de instrumentos musicais na linha de sopro. Fabricamos instrumentos de bocal e eu gostaria de agradecer você, lojista e também o nosso fornecedor, que esteve junto conosco nesse ano de 2020 e deixar um grande abraço para os nossos colaboradores. Hoje somos em 64 pessoas aqui na nossa empresa e esse ano foi um ano de muito esforço e de muita vontade. Que Deus te abençoe e um próspero ano 2021. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto